My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Estou aqui em Goiânia. Vou te mostrar essa casa maravilhosa, que você já deve estar vendo um pouquinho dela aí. Fica aqui no Jardins Valência, um dos condomínios de luxo aqui de Goiânia, numa região que a gente chama de região Flamboyant, né? Próximo do Shopping Flamboyant, um pouco depois do Oscar Niemeyer, em volta dos condomínios, né? É uma região aqui de muitos condomínios de luxo. Alguns deles são Jardins, outros Alphavilles, perto do Portal do Sol também. Então, é uma região de condomínios fechados em Goiânia. O Valência, tá? Que é esse condomínio... Eu tinha falado que era o Valência, agora... O Valência, ele é assim, um condomínio que já está consolidado. Um condomínio que hoje você quase não encontra mais lotes à venda no Valência. Então, assim, minha querida, são cadeiras contadas. Se você está assistindo esse vídeo agora, você já acelera, se você está procurando casa, você tem que ser rápido. Porque um imóvel como esse aqui, normalmente ele não fica muito tempo na nossa carteira. Porque, além de estar um imóvel maravilhoso, você vai acompanhar nas imagens, está com um preço bem interessante. E a demanda é grande, a oferta é pouca, então você faz as contas. Você já imaginou, né? A fachada, você mostrou, Rica? Rica, gente, está segurando a câmera. Ele é o mestre das imagens aqui. Mostra para eles essa fachada, uma fachada moderna, com muito detalhe em madeira, que eu achei que ficou lindo. As cores, é óbvio que muito é gosto, né? Mas eu, particularmente, achei que ficou extremamente agradável. Uma fachada com alguns detalhes ali, aquela inclinação ali, eu achei que ficou linda demais. O cinza com a madeira e os detalhes em preto das esquadrias, para mim ficou maravilhoso. A iluminação, acabei de ver aqui, vou falar antes que eu me esqueça, iluminação toda da casa em LED. Já está com aquecimento também, aquecimento nas torneiras, nas duchas e na piscina. Seja muito bem-vindo. Vai precisar de fazer compensação de luz aí, Rica? Não. Está de boa. A porta, a famosa porta vence na vida. Olha só o tamanho dessa porta. Me perguntaram esses dias nos vídeos do TikTok. Estava lendo ali, por que que elas têm essas portas tão grandes? Aí eu não sei, eu acho bonito. O que que você acha, Rica? Eu ia falar, um negócio que não é bom falar, não. Essas portas grandes é para passar o povo pescoçudo. Olha só, aqui a gente tem uma sala com o pé direito duplo. O que dá aquela sensação assim de amplitude. A casa fica muito mais ventilada. Então, veja bem. Aqui é uma área, por exemplo, essa parte da sala aqui, não é uma sala com tantos metros quadrados. Não é tão grande. Só que o fato de ser um pé direito duplo, ele multiplica esse ambiente aqui por quatro. A sensação que você tem é de muito mais espaço. E fica muito mais gostoso, muito mais agradável. Aquele pé direito baixo, às vezes, dá aquela sensação de claustrofobia. Outra coisa, dá uma olhada aqui, Rica. Filma de cá para cá, para o pessoal ver quanta iluminação natural a gente tem na casa. Vidro para todo lado. Se você não quer manter o ambiente mais escuro, mais tranquilo, manter a privacidade, pode fechar. Ali, imagino que dá para colocar ou algum tratamento no vidro ou passar alguma cortina. E aqui já está com cortina. A casa já está praticamente 100% mobiliada. É óbvio que quando você compra um imóvel, o que você quer? Você quer deixar ele com a sua cara. Então, vai colocar mais uma mobília, colocar decoração, deixar ela mais personalizada para você. Aqui é um imóvel, não é assim, só para investimento. Imóvel é investimento, apesar de que tem gente que diz o contrário. Imóvel é investimento sim, mas aqui é um imóvel para ser um lar. Um lugar para você morar, para você desfrutar com a sua família. Aqui a gente tem uma sala de TV. Ela está numa proposta aberta, só que ficou numa posição que dá para fechar se quiser. Dá para fazer um trabalho de marcenaria aqui. Aqui você isola completamente esse ambiente. Já fica como uma sugestão para você, se você achar que é necessário. Aqui a gente tem o lavabo para atender bem aqui na cara do gol. Entrou no imóvel, está recebendo as pessoas. A gente tem o lavabo aqui. E tem um detalhe, isso aqui não é só um lavabo. Agora que eu estou reparando, é porque não está com chuveiro instalado. Mas ele tem o ponto ali, já tem o acionamento aqui. Então, ele serve como banheiro também, não só como lavabo. Rodapés embutidos. O que causa isso? Rodapé embutido, além de ser... A estética ficar melhor, ele não junta sujeira, né? Normalmente você tem aquele dentinho para fora. Quando o rodapé é para fora assim, ele acumula sujeira. Isso aqui deixa mais prático a limpeza do imóvel para você. Integração da casa com a área de lazer. Entrou no imóvel, você já tem essa vista até a área de lazer. Passando aqui pela cozinha. Cozinha que ficou no estilo americano, ligada aqui com espaço para refeição. Imagina aqui que a gente vai, por exemplo, imaginando você morando nessa casa. Refeição do dia a dia, feita aqui. Está preparando café da manhã com seus filhos antes de ir para a escola. Eles estão sentados aqui aguardando. Aquela refeição mais prática. Aí você quer receber alguém na sua casa? Quer receber visita? Se você gosta de receber visita, tem o gourmet que está aqui do lado. Então você pode utilizar tanto essa cozinha como a cozinha do gourmet. Que ficou uma cozinha completa. Não está só a churrasqueira. Aqui nós temos uma churrasqueira carvão com a pia e fogão aqui de fora. Então quer receber? Quer fazer um fim de semana? Fazer uma picanha aqui? Fazer um churrasquinho? Receber seus amigos? Data comemorativa? Fim de ano? Para! Agora você não vai precisar alugar mais salão não. Espaço de dormir no condomínio. Você tem na sua casa. Você pode receber. Já está completíssimo em armários. Os armários são muito bonitos. De muito bom gosto. A casa inteira como um todo é de muito bom gosto. Eu acho que ornou muito os acabamentos com os armários. Com os eletrodomésticos que estão aqui. Com a mobília. Aqui, esses móveis de varanda. Olha que coisa mais linda. Piscina. Ela está com essa tela em volta. Isso aqui é porque o pessoal que morava aqui, eles tinham criança pequena. Tem, né? Criança pequena. Então tem essa tela, por segurança. Eu tenho criança pequena em casa, né? Tem dois filhos. Só que o que eu fiz? Coloquei os meninos logo na natação. Então assim, eu não tenho essa tela. Normalmente eu deixo com a tela, aquela que cobre a piscina, né? Mas hoje lá em casa, sinceramente, nem precisa mais. Aqui ela está com a cobertura porque era uma piscina aquecida, ok? Então piscina aquecida com cascata e tem hidromassagem. Iluminada, com hidromassagem. Piscinona para você. Aqui em Goiânia, sendo bem sincero. Eu morava em apartamento, né? Aí eu pensava assim, quando eu mudar para cá, será que eu vou usar a piscina? É uma dúvida que às vezes a gente tem, né? Quem não mora em casa com piscina tem essa dúvida. E eu vou te falar, aqui para Goiânia, especialmente por ser uma cidade muito seca e muito quente a maior parte do ano, usa. Usa, mas usa mesmo. Então fica tranquilo. Não vai ser assim, algo que você vai ter na sua casa e não vai utilizar. Você vai utilizar bastante. A gente tem dois corredores laterais, tá? Da casa. Um que é esse, já com um paisagismo aqui na lateral. Que inclusive, essas folhas aqui eu deixei aberto para mostrar a integração com o espaço de refeição. Olha só que top. Tem uma portinha que te leva lá para a rua, ou seja, dá para entrar por aqui. E do lado de lá, saindo direto da garagem, você também tem uma porta que leva você direto para a área de serviço. Ou para a cozinha. Para a cozinha não, né? Para a cozinha tem que passar por aqui. Mas leva você direto para a área de serviço. E passa, não sei, às vezes chegou com compra, com alguma coisa. Deixou o carro lá, quer passar direto por aqui. Você tem essa opção. Então dois corredores laterais com entradas pelas laterais. Deixa eu te mostrar agora a área íntima do imóvel. Mostramos a área social. O que você achou dessa área social? Ficou aí do agrado, Rica? Muito bom gosto. Rica, cuidado com o degrau. Ele tem um degrauzinho menor aqui para subir. Muita atenção nele. Eu tropecei aqui na hora de subir. A escada toda com iluminação em fitas de LED. Ficou bonitaça. Um elemento 3D aqui na parede. Isso aqui me lembrou da Mind Broker. Toda unidade nossa da Mind Broker, na recepção, sempre tem algum tipo de elemento 3D. Estamos com o guarda-corpo de vidro, com os detalhes em inox. Esse quarto aqui, eu vou deixar ele por último, porque ele é a cerejinha do bolo. Cheguei. Roupeiro aqui na lateral. Eu não sei como que se chama isso. Se ele ser uma copa, micro-ondas, frigobar. E ainda consegue colocar aqui, por exemplo, um filtro. Fica top. Para não precisar descer à noite. Mostra essa suíte aqui para nós, Rico. Suíte. Deixa eu entrar. Suíte do Kids. Suítezinha. Linda, maravilhosa. De bebê. Você que tem filho. Já imagina seu nenenzinho aqui. Acabou de ter neném. Aqui, o quartinho já está pronto para você. O micro-ondas, inclusive, vai esquentar a mamadeira. Vai esquentar a mamadeira ali em cima. Nós temos aqui, já está completo em armários. Persianas. Automatizadas, tá? Apertou o controle remoto. A gente abre e fecha as persianas. Essa aqui é praticidade. Banheiro da suíte. Mostra para eles os detalhes. Por exemplo, olha esse acionador de descarga. Super sofisticado. Bonito para caramba do local. Linha premium. As duchas. Ducha Lorenzetti da Top também. Os nichos acompanhando a mesma pedra. Chegou alguém aqui para visitar a casa enquanto a gente estava fazendo o vídeo. Já recebemos. Vamos continuar. Mostrei a suíte do Baby. Agora, a segunda suíte. Uma suíte, assim... Ela nem está com muitos armários. Nem está com armários, na verdade, né? Uma suíte para hóspedes, talvez. Talvez ainda dá para explorar ela melhor. Ou talvez... Olha só. O que eu pensei agora vendo essa bancadinha. Isso aqui pode ser montado em escritório. Porque hoje, assim... Casa sem um home office. Sem ter um espaço específico para escritório. Às vezes fica difícil, né? Também com persiana automatizada. Apertou. Vai abrir tudo aqui. Fica aquela integração ali com a parte dos fundos do imóvel. E ali... Aqui dá acesso a uma sacada. Que eu vou te mostrar no outro quarto. Banheiro da suíte. Muito semelhante àquele outro. Aqui, a gente tem esse quarto. Que está com esse acesso. Será que eu abro isso aqui? Aqui. Aqui, você tem ainda um solário. Solário, imagina colocando aqui uns móveis de varanda. Eu gosto, né? De ficar, por exemplo... À noite. Gosto de ficar esperecendo. Às vezes eu vou orar. Coloco uma musiquinha. Coloco um fone. Gosto de olhar para o céu à noite. Então, aqui seria um lugarzinho para mim, cara. Já imagina colocando, às vezes, um pergolado aqui. Móveis de varanda. Meu momento relax. Tomar um vinhozinho. Um vinhozinho. Às vezes você fuma um charutinho. Fuma um charuto aqui, ó. Relax. Com essa vista aqui. Maravilhoso. Aqui, ó. Onde sai o outro quarto. E agora, temos a cerejinha do bolo, que é a suíte principal. Cerejinha não. Cerejona, né, cara? Eu não tinha visto nenhuma suíte no pavimento superior com um pé direito praticamente duplo, cara. É a primeira vez que eu vejo isso no imóvel. Pé direito duplo nos quartos de baixo. Tudo bem. É comum. Mas no quarto de cima, eu achei que ficou assim. Maravilhoso. Curtinona com blackout. Aqui para a parte da frente do imóvel. Um quarto. Não. Esse quarto ficou fantástico. Extraordinário. Painel aqui para TV. O closet, cara. O closet ficou muito bom. Bom, aqui, ó. Acho que falta só o quê? Colocar um tapete com aquele... Tipo um puff, já viu, Rica? O pessoal coloca o puff para trocar o sapato aqui e tal. Olha só quanto espaço. Eu estou com os dois braços abertos para vocês terem uma noção do tamanho desse closet. Os armários estão lindos. Ele é, assim, semi-translúcido. O vidro. Olha aqui que coisa mais maravilhosa. Uma... A parte do metal aqui, tipo, meio que um bronze. Ficou bonito pra caramba. E a porta do banheiro, da sala de banho, totalmente espelhada. Oi, gente. Aí, ó. Apareceu aí. Bem-vindo à sua sala de banho. Banheira de hidromassagem. Duas cubas. Duas duchas. Banheiro top. Uma suíte maravilhosa. A sua casa, aqui na Jardins Valência. Se você estava procurando imóvel, se você estava procurando um lugar para chamar de seu lar, Provavelmente você encontrou. Se você gostou desse imóvel, se você quer mais informações a respeito ou dessa casa aqui, ou de outros imóveis em condomínios fechados, pode falar com a MyBroker. Nós somos especialistas em imóveis de alto padrão, de alto luxo. Estamos aqui pra servir vocês. Deixa uma curtida nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa o seu feedback. O que você fala é muito importante pra mim, tá? Então, deixa aí nos comentários, sem dó. Tamo junto. Que Deus abençoe vocês demais. Até o próximo vídeo.